Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é o segundo dia do nosso VEDO. É especial de outubro, vídeo todo dia, o mês todo. Eu gostei tanto do VEDA, né? Foi uma época assim difícil, né? É difícil concluir um VEDA, não vou dizer que é fácil. É muito difícil, eu acho mesmo. Mas assim, como eu disse já, inclusive num VEDA mesmo, se eu não me engano, o último. Assim, vídeo todo dia é igualzinho no blog, sabe? Quanto mais vídeo a gente coloca, mais visita a gente recebe, mais gente vai conhecendo o nosso canal. Então eu acho que assim, pra mim foi uma experiência muito gratificante, né? Foi difícil concluir? Foi. Não é fácil concluir, lógico, colocar vídeo todo dia é trabalhoso, né? Com certeza. Assim como fazer post no blog todo dia também é trabalhoso. Aquilo que blogueira já tá acostumada a trabalhar, né gente? Porque VEDA fácil não é pra ninguém, nem pra blogueira, né? Essa história de que é só glamour, né? Era só história mesmo. Esse mês de outubro a gente vai ter a temática do Halloween, né? Por causa do Dia das Bruxas, claro. Vai ter maquiagem artística, vai ter decoração, vai ter tag. Eu achei aí umas tags temáticas também, né? Então eu vou estar respondendo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam. Quem fizer também, deixa aqui nos comentários. Assim, eu tô fazendo também todo dia. Hoje, no nosso medo, eu vou ensinar pra vocês esses quadrinhos fofos. Então assim, foi realmente só pra fazer o nosso cenário, né? Que não tinha nada a ver gravar Halloween com o cenário rosa, né? Então vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo pra ajudar o Mamãezica. Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Não só do Pedro, depois pra acompanhar também o canal, ok? Acompanha aí todas as redes sociais. Um super beijo, gente. Tchau.